Música Chegou fim de semana Olha que bacana Vou pegar a estrada Eu vou viajar Eu vou descer a serra Curtir com a galera Eu vou pra Caraguá Cidade tão bonita, ninguém duvida, quantas maravilhas que Deus fez pro lar A noite iluminada, toda espalhada, a lua e as estrelas mergulham no mar Eu vou descer de novo, vou rever meu povo, eu vou pra Caraguá Eu vou descer de novo, vou rever meu povo, eu vou pra Caraguá Subir no morro Santo Antônio, descer de Asa Delta, ver a ilha bela, não dá pra explicar